Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, hoje nós vamos fazer 4 slime comestível. E a primeira slime é a minha favorita e a mais gostosa. É a slime feita com marshmallows. Em um recipiente vamos colocar o marshmallow, algumas gotas de corante alimentício e 3 colheres de chá de água. Agora vamos levar ao micro-ondas por 20 segundos. Pessoal, se 20 segundos não for o suficiente para derreter o seu marshmallow, leve ao micro-ondas por mais 10 segundos. E agora que já derreteu tudo, vamos misturar muito, muito bem até ele virar um creme. Ó pessoal, e tem que ficar esse creme aqui, sem nenhuma pelotinha e todo o marshmallow derretido. Agora vamos vir com o amido de milho. O amido de milho nós vamos ir colocando aos poucos, mexendo muito bem para misturar tudo. Lembrando sempre, pessoal, coloque aos poucos o amido de milho, porque é ele que vai dar a consistência a nossa slime. Quando desgordar da travessa, é hora de amassar com as mãos. Continue colocando aos poucos o amido de milho e amassando muito bem até que pare de grudar nas mãos. Ó pessoal, e essa é a consistência da nossa slime feita com marshmallows. E a nossa slime feita com marshmallows está pronta. E a segunda slime é feita com a bala frutela. Para a segunda slime, nós vamos usar açúcar. Você pode usar o açúcar de confeiteiro ou açúcar refinado, como eu estou usando. Agora, com o auxílio do liquidificador, nós vamos triturar todo esse açúcar refinado e vamos fazer ele virar um pozinho. Ele vai ficar com um aspecto muito parecido com o açúcar de confeiteiro. O importante é que você deixe triturar muito, muito bem o açúcar para ele virar um pozinho, tá pessoal? E reserve. Pegue um recipiente e vamos colocar as balinhas de frutela. Agora, é só levar ao micro-ondas por 20 segundos. Pessoal, se 20 segundos não for suficiente para derreter toda a sua balinha, leve ao micro-ondas por mais 10 segundos. É muito importante que derreta por completo as balinhas e fique assim, ó, com esse aspecto cremoso. Agora que já virou esse creme, vamos pegar o açúcar que nós trituramos no liquidificador e vamos espalhar ele em uma bancada. Pegue o nosso creme de balas e vamos colocar ele em cima desse açúcar. Agora é só ir amassando, passando bem o açúcar até que pare de grudar nas mãos. E a slime feito de balas frutela está pronta! E a terceira slime é feita! com balas sete belo! E nessa terceira slime, nós vamos repetir o processo de triturar o açúcar. Então, com o auxílio do liquidificador, nós vamos triturar o açúcar refinado até ele virar um pozinho, com um aspecto parecido com o açúcar de confeiteiro. E reserve! em uma travessa, nós vamos colocar as balinhas sete belo, o corante alimentício. O corante alimentício é opcional, tá pessoal? Agora vamos levar ao fogo uma panela com água e quando a água começar a borbulhar, vamos pegar a travessa com as balinhas sete belo. e agora é só ficar mexendo as balinhas até elas derreterem por completo. Quando as balinhas estiverem derretidas por completo e virar esse creme, desligue o fogo. Agora é só espalhar o açúcar que nós trituramos no liquidificador em uma bancada e pegar o nosso creme de balinha derretido e colocar em cima deste açúcar. Agora é só amassar com as mãos e ir misturando neste açúcar. Quando parar de grudar nas mãos, a slime está pronta. E a slime, feita com bala sete belo, está pronta! A slime está pronta! E a quarta slime é feita com bala de iogurte Pegue açúcar refinado e com o auxílio do liquidificador Vamos triturar esse açúcar refinado até ele virar um pozinho Assim ó E reserve Em um recipiente vamos colocar as balinhas de iogurte Agora vamos levar ao microondas por 20 segundos Se 20 segundos não for o suficiente para derreter todas as suas balinhas Coloque por mais 10 segundos no microondas Já com as balinhas derretidas, agora vamos mexer até virar um creme Agora que virou esse creme, vamos colocar o corante alimentício E agora é só misturar tudo Tudo misturado, agora vamos pegar o açúcar que nós trituramos no liquidificador E vamos espalhar ele em uma bancada Agora é só colocar o creme de balinhas e ir amassando com as mãos E quando parar de grudar nas mãos, a slime está pronta E a slime feita com bala de iogurte está pronta E depois vamos fazer o entubby e agosto E agora é só mantCar E agora é só eu средa E ao marido de iogurte está Анifão E agora é só Wato E agora é só o corante E agora é só você E agora é só lembrar E agora é só eu E agora é só oheiro E agora é só eu E aí pessoal, o que vocês acharam das 4 slime comestível? Eu espero muito que vocês tenham gostado Me deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam Sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal E se você ainda não é inscrito, se inscreva Pra acompanhar todos os vídeos que são postados semanalmente Espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau